Música Nassir Ribeiro, esposa do apresentador e deputado estadual pelo Paraná Gilberto Ribeiro, falou sobre a vida íntima do marido e, em tom de brincadeiro, comparou com Kid Bengala. O apresentador, que deixará a RIC TV afiliada Record no Paraná nesta sexta-feira, após polêmicas relacionadas a algumas publicações indiscretas nas suas redes sociais. O jornalista e deputado tinha problema com a autoestima. A companheira do deputado contou que ele se achava o patinho feio da família. Ele fala que é defeituoso, que se acha desproporcional e diz que a cara não ajuda muito. Todos os irmãos dele são gigantes, do olho claro e ele baixinho e moreno. A moça afirmou que ajudou a trazer o amor próprio de volta à vida do amado. Ele diz que voltou a viver quando me conheceu, surgir para dar aquele apoio para ele. Eu que o incentivei a ser deputado. Olha, vale lembrar que, na semana passada, Gilberto Ribeiro usou as redes sociais para revelar que deixaria o comando do Balanço Geral do Paraná. O apresentador já havia sido demitido e, logo depois, recontratado. A diretoria disse que meu tempo passou na TV. Isso foi definitivo para não fazer o Balanço Geral de amanhã. Já fui humilhado, afirmou, a responder um seguidor, Gilberto Ribeiro, finalizando aí sua participação no Balanço Geral.